Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando aqui com a receita da folha do mamão, como eu tinha dito no vídeo anterior, que eu ia trazer uma receita da folha do mamão. Aqui está a folha, porém já está aqui toda picadinha. O que eu vou fazer com esta folha? Vou colocar no liquidificador com 200 ml de água, bater e fazer o suco da folha do mamão. Estou aqui com 140 gramas de soda. Em escama 96. Esta soda eu dissolvi 75 ml de água e 75 gramas de soda. E tenho aqui duas colheres de sopa de água sanitária e duas colheres de detergente. Botei junto. Então está aqui a água sanitária com o detergente. 500 ml de óleo. Este óleo está limpo. Ele é de fritura de pastéis. E estou aqui com uma essência, mas isso aí fica a critério de vocês. E uma colher de sopa de sal de cozinha. Vamos lá a receita. 200 ml de água e uma folha do mamão. Esta folha que limpa muito sua roupa, dá muito brilho em seus alumínios. É uma folha poderosa. Onde alveja, roupa branca, roupa escura. Então vamos lá fazer este sabão lindo e maravilhoso. Colocando as folhas. Cortei ela toda picadinha. Está higienizada. Bem lavadinha. Retirando. Colocar 200 ml de água. Porém vou usar só 100 ml. Pronto. Aqui só vou usar 100 ml deste sumo de folha do mamão. Ok meus amores. receita pequena. Agora venho aqui com 500 ml de óleo. Água sanitária com o detergente. misturando. 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 75 ml de água, colocando a solda agora uma colher de sal, ó, generosa e vamos bater se vocês quiserem bater na batedeira pode, se quiser bater no liquidificador também pode mas é uma receita tão pequena que dá pra gente bater na mão mesmo é rápida essa receita é pequenininha a receita, mas de grande poder porque essa folha do mamão tem um poder na lavagem muito, muito forte é um sabão muito bom gente, a receita é pequenininha, mas não esqueça de usar máscara, luvas e óculos porque com solda tem que se trabalhar né, protegida mas como essa receita é tão pequenininha eu não estou usando nem luvas, nem máscara só estou com óculos bater bem até ele pegar a consistência ou ponto não, meus amores comer tão rápido, ó já virou um migalzinho agora venho aqui com o mamão se vocês quiserem coar, fica a seu critério mas vou botar com as folhas porque é a sol da cozinha ó que ficou lindo, ó que fica verdinho maravilhoso agora vamos bater já estou aqui com as minhas forminhas de 200 gramas para colocar esse lindo e maravilhoso sabão aonde você vai deixar suas roupas limpas, brancas com alto poder da folha do mamão o segredo é bater aqui porque você batendo o seu sabão bastante não tem como ele dar errado que sabe que essa folha é uma folha poderosa e tem vários benefícios até para chá para nós beber e tudo que vai à boca não faz mal à pele na verdade, meus amores se o mamão é bom a folha também tem as suas qualidades tirando essas coisas daqui tirando essas coisas daqui aqui meus amores eu estou com essa essência que eu vou colocar um pouquinho dessa essência para dar mais um cheirinho no nosso sabão esse sabão vocês podem estar usando em roupas em suas panelas fazendo detergente sabão em pó e sem contar né a economia doméstica que estamos fazendo por exemplo arrumando aqui as forminhas tá tudo bonitinho vou montar duas estampinhas desse desse essência uma dois misturando já tá aquela vitamina de abacate mas essa vitamina é poderosa para nossas panelas nosso banheiro nossas roupas se vocês gostarem dessa receita você já se inscreva atire o sininho deixe o seu gostei que é muito importante o seu gostei para que o youtube veja que vocês estão gostando do vídeo e manda pra vocês ok meus amores e compartilhe com amigos suas redes sociais seus familiares seus instituzinhos assim você está ajudando ao canal a crescer esse canal que não é só meu é de vocês também e sem contar que é tudo grátis não paga nada a essência perfumou bastante não faça com pressa que nada com pressa presta tudo só dá certo quando você faz com amor e carinho e eu estou fazendo essa receita para vocês com muito amor com muito carinho mandando aqui um beijinho para a Glede Santos mandar aqui meus parabéns para ela que bateu os 3k que vocês continuem dando uma força para ela fortalecendo o canal dela também uma menina guerreira onde tem um sonho ter a casa dela vamos ajudar né essa amiguinha que ela merece é uma guerreira beijo para a Sabrina que está aí curtindo o carnaval e beijão aí para todos vocês meus queridos inscritos meus amigos minhas amigas aí que já faz parte deste canal para todos vocês um feliz carnaval aqui o ponto dele ó que maravilha aquele migal mas vou bater mais pronto meus amores pronto meus amores ó me deu o que? quatro forminhas de 200 gramas ok meus amores quando ele secar eu volto com vocês ok meus amores oi gente voltando aqui com o nosso sabão da folha do mamão deixei ele de um dia para o outro ele não está ainda bem 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 duro mas já está dando para mostrar para vocês ó que lindo ó que maravilha lindo 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 vamos ao teste aguazinha sem nada bucha seca bucha seca agora vamos ao teste olha pra isso meus amores quanta espuma gente ignorei qualquer zoada porque hoje é carnaval aí é som para todo lado mas não tinha como deixar de mostrar o teste para vocês ok meus amores deixem muito like para este vídeo tchau e com todos com Deus